Quais são os dois principais erros que a galera comete quando vai usar as questões? Primeiro, aquele pessoal que acha que treinar a questão é só, basicamente, testar o conhecimento. Então, a pessoa estuda, estuda, teoria, teoria pra cacete, lei, blá 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 blá, lá na frente parece que é um prêmio, sabe? Agora eu posso fazer questões, porque agora eu tenho conhecimento, eu já domino o assunto, vou colocar em prática. Muito errado. A questão tem que fazer parte da sua preparação desde o dia 1. Não é, ah, daqui a um mês, quando eu estiver dominando a matéria. E existem aqueles que fazem uma cagada pior ainda, que são os que invertem a importância da questão. O que é o estudo reverso? O cara pega a questão e, através da questão, ele vai estudar o assunto. Existem várias limitações aí. Primeiro, dificilmente você vai encontrar uma quantidade grande de questões que vai tratar de tudo que aquele assunto traz. Então, você vai encontrar assuntos que são muito cobrados e assuntos que são pouco cobrados. A tendência, se você fizer isso, é você acabar focando nos assuntos mais cobrados, o que é uma burrice fora do normal. Porque, se está no edital, pode cair qualquer coisa, e não apenas o que mais cai. Qual é o segundo problema no estudo reverso? Quando você faz isso, você fica preso aos assuntos que a questão te traz. Você está fazendo completamente o contrário. Vou dar um exemplo prático, tá? Ao invés de você, sei lá, vou estudar fundamentos da república. Beleza? Você está estudando lá fundamentos da república e tal. Aí você pega um monte de questão que foca quais são os fundamentos, o que não é um fundamento. E você acaba não pegando uma questão que aprofunda no fundamento, que vai tratar o que é necessariamente ali, sei lá, a questão do pluripartidarismo. Você não entende bem o que é, você sabe, que é um fundamento da república. Agora, o que isso significa? Eu não faço ideia. A dignidade da pessoa humana, não... Por quê? Porque as questões que você pegou, são questões que te direcionam para estudar de um jeito, mas elas esquecem de trabalhar outros. Pior, se você pega uma questão, vou pegar o grupo, princípios fundamentais, e pega um monte de questão que foca em fundamento da república, e aí você acaba não estudando tripartição de poderes, você acaba não estudando, sei lá, princípios das relações internacionais. Então, esse troço de estudo reverso, ele pode parecer muito inteligente, mas não é nem um pouco inteligente. Pelo contrário, ele te direciona para o caminho mais errado possível. Pessoas que estudam só por estudo reverso, elas conseguem atingir no máximo... Não, eu tenho certeza que eu estudei tudo. Porra nenhuma. 60% do edital é estudado. Isso quando dá sorte. Então, assim, é uma cagada fora do comum, por favor, não faça isso. Depois que a pandemia aconteceu, e a pandemia teve como característica a suspensão de vários concursos, a gente está tendo uma demanda represada explodindo em nossa cara. Concurso pra cacete saindo. E a questão é que, assim, até mesmo antes da pandemia, a gente já percebia, pelo menos eu já percebia isso, chega uma hora que o examinador não tem mais de onde arrancar a questão sobre aquele assunto. Então ele começa a inventar. Então esse negócio de, ah, o que mais cai? O examinador já está de saco cheio de o que mais cai. Os examinadores começam a buscar o que menos cai. E aí é que quebra quem faz estudo reverso, ou quem estuda pelo que cai mais, ou o que... Mudou, cara. Gente, pós-pandemia, se você reparar como é que as provas estão vindo, mudou. Está na hora da gente mudar a nossa mentalidade.